Este o Conversas Cruzadas aqui na TV com Bianca, vamos fazer o seguinte, a gente está falando de violência, começamos o programa discutindo o Joinville, a ocorrência lamentável no final de semana, duas aliás, na madrugada de sexta, um policial baleado e depois na madrugada de domingo, sete pessoas que foram assassinadas no intervalo de três horas. Bianca, dá para colocar a pergunta de novo aqui? O doutor Caon, advogado, ele diz assim, a escandalosa distribuição de renda no Brasil não é causa significativa da criminalidade? Bom, então eu vou apresentar aqui um contraponto, já ampliando aqui o debate para os senhores. Mas não dizem que reduziu a desigualdade social nos últimos 15 anos? Como é que a violência aumentou? Mas ainda tem, não, essa redução é um outro índice de análise, ainda tem. O doutor Alberto tem meio a razão, o Zaffaroni, um jurista argentino, ele coloca que quanto mais próximo, mais equilibrada a distribuição de renda e de oportunidades sociais, menores são os índices de criminalidade. Sem dúvida, sem dúvida. Então a violência está muito alta. Mas se é no morro, ou se é no... O morro é estereótipo, mas se é numa... Nós estamos no morro, né? É, se é na margem da sociedade. Ele levantou uma tese muito engraçada, né? Ele disse que os métodos adotados pelo narcotráfico, que diz respeito ao recrutamento e fortalecimento do seu grupo criminoso, são muito parecidos com o Estado Islâmico. Aí o porquê? Não, porque o Estado Islâmico recruta da periferia das grandes cidades, leva para a área territorial deles, faz toda uma adotrinação que o tráfico faz aonde? Na cadeia, nas prisões. Lá ele se especializa, lá ele é gerado ódio e volta, para cobrar a questão ideológica no que diz respeito ao Estado Islâmico. E no Brasil é droga e consumo. Consumo. O que ele está dizendo é viável no sentido da leitura que se faça hoje, da importância do consumo. Principalmente nas periferias. Hoje você vê o rap, que faz sucesso, ele enaltece tudo que eles não têm. Isso é uma cultura que faz que justamente a falta de condições, a falta de acesso a esse tipo de bens de consumo, acabe que para consegui-los, para alcançá-los, só através do tráfico mesmo. Mas o mundo capitalista impõe isso, a cultura do mundo capitalista é o ter, não o ser, né? Então assim, o jovem na periferia, ele quer ter o tênis da moda, ele quer ter o celular da moda, ele quer ter as mesmas coisas que o rapaz que estuda num colégio particular tem. E a mídia impõe, seja feliz, você tem isso, você tem aquilo, né? Ou você tem um filho que é assediado pela propaganda. Antes dessa que a gente chama na criminalidade, na criminologia da teoria da anomia, que a pessoa estabelece metas que ela não consegue alcançar, mas antes desse estabelecimento ali, existe de novo aquela sensação de pertencimento. Ele pertence a que grupo? Ele pertence a um grupo que tem possibilidade de se envolver e ver bons exemplos à frente? Ou ele pertence ao grupo que aquela é a única saída? Então esse é um trabalho, e eu costumo dizer, do Estado, mas também da sociedade, da comunidade, dizer para ele, ó, você pertence a esse grupo de cá e não àquele grupo de lá. Quem que abraça todos os jovens? Quem vai fazer esse abraço? É esse traficante que vai lá? Essa é a única oportunidade? Ou a comunidade, na hora de se reclamar, de colocar grade, de se fechar e cobrar da polícia, está abraçando isso? Mas uma questão que se fala muito, todos nós queremos combater o crime, a criminalidade, né? Mas, como o delegado Hidro falou, todos os convidados vêm falando, temos que buscar meios alternativos, porque o encarceramento já demonstrou que não está resolvendo o problema. O Brasil tem a quarta população carcerária do planeta. E se tu incluir prisões domiciliárias, chega em terceiro ou segundo lugar. O Brasil só perde para os Estados Unidos, para a Rússia e para a China. Então não podemos dizer que nós não prendemos. Nós prendemos e muito. O problema é que as prisões já demonstraram não ser a solução. Por quê? Porque as prisões estão falidas, superlotadas. A ressocialização, que era a meta principal estipulada na lei de execuções penais, foi completamente esquecida. Mas também abrir as graças também não vai resolver, né? Também não. Essa imagem é muito perigosa, porque assim, quando a gente fala nisso, a imagem que aparece é um monte de gente, 500 mil presos de macacão laranja correndo pelas ruas e quebram tudo. Parece um apocalipse em si. Não é. É prender menos, efetivamente. E aqueles presos, que eles têm oportunidade de acontecer. Então, esse processo... Além de execuções penais, hoje... Essa não é a expectativa da população. Não. Ela é a população. Mas a população... Não, é a população que é pena de morte e prisão perfeita. Muita gente que merece ser presa e está aí na rua. Sim, sim. Principalmente. O outro merece ser preso. Mas na hora que é o filho da comunidade, na hora que é lá, eu vou... Mas nós temos que trabalhar da seguinte forma. Se prende. Uma hora essa pessoa vai sair do sistema. Adianta só prender por prender? A pena corporal, vamos dizer, não. É a pena corporal que interessa. A ressocialização não precisa existir. Nós temos que buscar caminhos que a gente possa trazer de volta essa pessoa que foi presa. E não entrar para a prisão e fazer uma verdadeira pós-graduação ao crime. E ser captados por facções criminosas. Que ao contrário do Estado, oferecem ajuda dentro do sistema, infelizmente. Proteção. E exigem da saída dessa pessoa que foi acolhida o retorno para a facção. Bom, pessoal, nós estamos sobre a hora. Eu queria agradecer a presença de todos. Hoje aqui conosco, em Conversas Cruzadas, na TV com especial a sua companhia. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Obrigado pela atenção, voltaremos amanhã. Tchau. Tchau.